Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês alguns perfumes que eu usei e me deram dor de cabeça. Foi culpa deles, gente? Não, não foi. Principalmente foi culpa minha, não é? Que não soube usar, que usei mais borrifado do que deveria, que usei em temperatura errada, que usei em temperatura certa depois do clima mudou. Foram vários fatores que colaboraram pra esse meu mal-estar. Então eu vou mostrar pra vocês quais são. Depois que eu entendi todos eles, que eu aprendi como usar, nunca mais aconteceu isso. Mas é tudo aprendizado, né, gente? Então são experiências olfativas positivas e negativas, né? Depois dessas negativas eu aprendi. Então vou mostrar pra vocês quais são. Tem mais, eu separei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas tem mais, mas esses aqui são os que, quando eu olho assim, eu me lembro que, sabe que deu a... Dá, você pensa assim, não, não vou querer mais, não quero mais. Mas depois você lembra, não, eu aprendi. Cérebro, eu aprendi. E aí eu uso sem problema nenhum, amo todos eles. Então vamos começar, não tem ordem, tá? Eu vou começar com o ICMA, que é o Laudicei, o EDT. Esse aqui, quando eu comprei, foi no lançamento, eu não entendia nada dele. Faz tempo, não tinha, a gente não tinha muita informação. Esse frasco fosco aqui me remetia a coisas geladinhas pro verão. Então eu fui lá, né, primeira vez e... Gente... O bichinho começou a exalar porque se exala. Fixa e exala, né? E ele com essas notas aquosas e aquáticas que ele tem, começou a pegar, hein? Começou a pegar, usei numa tarde quente. Gente, aquilo lá começou a mexer, começou a mexer. E eu comecei a ficar mal. Sabe quando você começa até a suar? Foi o que aconteceu. Tive que me lavar. E aí depois eu entendi como é que se usava esse perfume. Aí depois só coisa boa. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Só felicidade. Mas eu não consigo usar esse perfume no verão. E tem gente que consegue. Eu não consigo, não. Eu não tenho uma experiência boa com ele no verão, não. Um outro que também foi por exagero meu, viu, gente? Foi por exagero. Eu usei esse aqui, gente. Em pleno verão também. Anjo Demont. De dia. Num lugar fechado. Numa excursão. Eu acho que eu matei meio mundo naquela excursão. Eu gostava. Quer dizer, eu gostava. Gosto, né? Gosto tanto dele que eu comecei a usar e eu não parava mais. Então já começou a me dar fadiga olfativa. E eu comecei. Então eu usei. Cada vez eu usava mais. Cada vez eu usava mais, né? Cada dia um spray a mais. Um, dois, três spray a mais. Por rifadinha a mais aqui e ali. Chegou um momento, gente, que até eu não tô aguentando mais. E eu percebi que era o perfume. Era o perfume. Muita dor de cabeça. Sabe quando eu começava a mexer com o organismo? Esse aqui eu fiquei um tempinho sem usar. Principalmente esse que é muito forte. Depois eu fui entender, né? O que eu tinha feito de errado. E agora eu não cometo mais esse erro maravilhoso, né? Sempre tá perfeitinho. Um que eu subestimei também. E que é uma bomba. Essa versão aqui é uma bomba. Que é o Lili Essence, gente. Esse aqui eu usei uma vez. Foi até numa situação assim um pouquinho chata, sabe? E eu passei... Eu acho que eu devo ter passado dele umas doze borrifadas. Foram pelo menos umas doze borrifadas. Aconteceu um imprevisto e eu precisei pegar uma carona de uma cidade pra outra. Gente, o motorista, ele precisou abrir o vidro. Ele precisou abrir o vidro. Porque isso aqui é um lugar fechado. Dez, doze borrifadas. Ele começou a exalar. Eu não esperava. Eu pensei que eu ia pra minha casa, né? Enfim. E eu tive que fazer esse desvio. Nossa, gente. Eu não aguentava. Sabe quando você fica assim? Começa... Sabe? E ele teve que abrir. Ele disfarçou. Foi muito educado. Ele abriu o vidro. Pôs a cabeça um pouquinho assim pra fora. Sabe? Ele não falou nada. Mas eu sabia. Eu sabia que era uma perfume. Eu exagerei. Isso porque eu tinha passado o creme por baixo primeiro. E o creme já era, né? Uma coisa. Exagerei, gente. Nossa. Exagerei aquele dia. Coitadinho do motorista. Fiquei com mais pena dele do que de mim. Porque eu mereci. Mas ele não merecia. Um outro que ele é assim... Até que ele não é forte. Não é bomba. Muito pelo contrário. É um talquinho. Mas ele é um talquinho, gente. Que ele tem assim um certo docinho. De frutinha vermelha. E essa frutinha vermelha, quando a gente exagera, ela pega. Ela pega. Que é o Yves Saint Laurent, o Parisienne. Ai, gente. Do céu. Ele começou, sabe? Me dá um enjoo. Ele deu dor de cabeça. Por causa do estômago. Dor de cabeça de origem estomacal. Começou a enjooar. Sabe? Aquela coisa assim que se fica... Ai, que situação ruim. Nossa. E ele é tão cheiroso. Mas aquele dia eu exagerei. Exagerei mesmo, gente. Nossa. E ele foi... Não é... E também não foi nem isso. Sabe o que aconteceu? Esse é um dos casos em que o dia estava bem fresquinho. Mas depois deu uma esquentada de repente. E ele não é um perfume de verão. Ele é um perfume outonal. Pra comecinho de primavera. Agora no inverno é gostoso. Muito gostoso. Mas de maneira nenhuma pra dia quente. Nem noite quente, gente. Não. Esse não é. E de repente esquentou, né? Ah. Foi terrível. Foi uma experiência horrível. Nossa. Por falar uma experiência horrível, gente. Esse aqui. Não preciso nem falar, né? Eu passei de manhã pra trabalhar. Olha, tá saindo todas as letrinhas, ó. Tá saindo tudo. Pra trabalhar. É o cabotinho. Esse aqui de igreja. E era uma época que eu trabalhava. Eu saía de manhã. E voltava só no fim de tarde. Não tinha horário de almoço, nada. Era uma cidade vizinha. E eu passei de manhã. Foi assim que chegou. E eu não testei. E eu senti aqui. Nossa, gostoso e tal. Depois vai pensar comigo. Depois vai dar uma baixadinha. Ele é verdinho assim. Vai dar uma baixadinha. Gente, essa tuberosa começou a cantar. Essa tuberosa começou a cantar ópera. Ela começou a gritar assim. Ela começou a dar aquelas notas agudas. Eu vomitei, gente. Eu vomitei. Entre um intervalo e outro. Mas é a culpa do perfume, gente. Esse perfume é uma obra de arte. Maravilhoso. Tem vídeo dele no canal. Eu amo esse perfume. Mas eu exagerei. Eu exagerei. Eu passei bastante de manhã. Como ele é grande assim. Eu não queria levar, né? Então eu falei. Ah, vai. Até o fim do dia ele vai estar pouquinho já. Pensei que ele ia amenizando. No fim da tarde já está aquele cheirinho de talquinho gostoso. E tal. Foi o contrário, gente. Ele foi suave. Ele foi ativando com o calor do corpo. Ele foi esquentando. E ele foi indo. E ele foi exalando. E aquilo lá começou a fazer assim na minha cabeça. Parecia, sabe? Que tinha um conserto aqui dentro, sabe? Ah, não teve jeito. Esse aqui. Mas a culpa foi dele, gente? Não. A culpa foi da pessoa aqui. Nossa, que delícia de perfume. Maravilhoso. Mas tem que saber usar. Nossa. Tem que conhecer a reação dele na sua pele. Porque senão vai passar o mesmo que eu passei. E dá uma dor de cabeça. Dor de cabeça certa, gente. Tem que passar pouco. Porque ele é bomba. E a bomba dele começa a bomba. Mas depois ele vai ficando maior ainda. Tem uma evolução, mas ele vai ficando maior, gente. Tem que tomar cuidado. E um outro que eu achava que era inofensível, né? Inofensivou. Que é o Very Irresistible de Givenchy. Ele tem um anis, né, gente? E esse anis aqui, eu exagerei. Eu exagerei quando eu passei. Porque eu pensei na rosa, nas outras notas, né? E ele tem esse anis, gente. Nossa. Esse anis começou a mexer comigo também. Começou a me dar dor de cabeça. Me deu uma enxaqueca. Que eu fiquei sério, gente. Eu fiquei dois dias no escuro por causa dele. Mas a culpa foi dele? Claro que não, né? A culpa foi minha. Passei errado. E eu subestimei o poder dele. Subestimei. Um perfume elegante desse. Gostoso como esse. Maravilhoso. Mas eu subestimei o poder dele. E aí, logicamente, né? Que tudo tem as suas consequências, né? Ação e reação. Errei e a reação veio forte. A culpa não é deles, né, gente? A gente tem que entender o perfume na reação com a nossa pele. Com todos os outros fatores. Tem mais assim. Se vocês quiserem, eu faço de novo. Deixa aí no comentário, tá bom? Um abração pra todo mundo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.